O projeto ser menina, assim, como posso dizer, mudou a minha vida de um jeito extraordinário. Hoje eu posso me defender, porque isso não me defender, mostrou os meus direitos, todos os direitos que eu tenho e os meus deveres, eu posso me defender, né? E todos aqui devem defender as mulheres, as meninas, as crianças estão de fora, sempre rejeitam as meninas e eu acho que isso é muito errado, porque nós também somos seres humanos, nós também merecemos o direito, nós temos o direito. Hoje eu estou com a questão de falar que você não pode usar azul, você não pode jogar bola, joga bola só me diz, mas não, eu posso jogar bola porque eu quero jogar bola, eu tenho direito, porque se eu sair na rua com a rua curta, ninguém pode dizer nada, do mesmo jeito que homem sai com um brinco na orelha, também não tem nada a ver, né? É assim, todos nós devemos ser respeitados de ver isso, meninas e meninos, a mãe ensinou isso, o projeto, a mãe que você não está chegando, a escola me deu, com uma super notificada, assim, chegou tudo diferente hoje, transformar e hoje minhas famílias, minha vida, minha também, eu faço isso para eles, também tenho um pouco isso na minha mente, né? É assim, mudou a vida também, eu gosto também, né? Eu posso explicar as famílias, que hoje eu mudei, eu tenho os meus direitos, eu mostro para eles os direitos deles, né? O objetivo da campanha é conseguir melhorias na qualidade de vida das meninas, dos adolescentes hoje em dia, né? E ela é, assim, em relação à segurança das meninas, que elas possam se sentir mais seguras de si, em relação à aula de escolha ou uma profissão, uma coisa, porque de forma, né? Pode ser pedreira também, né? Pode ser engenharia, civil, o que quiser, o mesmo jeito dos meninos. Eu acredito nisso, todos nós devemos acreditar no público, né? Segundo a menina malada do Patição, a educação é um meio de conseguir a paz mundial, né? Eu acredito nisso e todos nós devemos acreditar nisso. Obrigado.